O Atlético, uma vitória, um empate, ainda não convenceu totalmente, nem poderia ser diferente, estamos apenas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas finalmente o técnico Miguel Ángel Portugal fez substituições à altura do que representa o Atlético no cenário nacional e aí o time deu uma melhorada assim no segundo tempo. Dois volantes, dois meias, dois atacantes, sem aquela loucura total, né? Três atacantes, ninguém na articulação, enfim, entrou bem o mosquito e aí o time, ao natural, acabou chegando ao empate. É, na verdade assim, começamos analisando o jogo de ontem, um empate com gosto de vitória, aquele empate que o torcedor sai comemorando. Mas dito isso, realmente não foi um bom jogo, é o segundo jogo, obviamente, do Atlético ainda, a segunda apresentação que não é muito boa, afinal, o adversário mostrou muita fragilidade. O que a gente vê é evolução, talvez não uma evolução, na velocidade que o torcedor queira ver, né? Mas a gente já vê um Miguel Ángel um pouquinho mais inteirado sobre o time que tem na mão, sobre as necessidades de alteração, ainda acho que errou na escalação, ainda acho que demorou para substituições, não tiraria o Marcos Guilherme para colocar o mosquito, colocaria o mosquito com outra substituição, mas já vejo uma evolução da parte técnica do Atlético em conhecer o Atlético Paranaense. Dito isso, é bom que o torcedor saiba que o que importa para o campeonato é a pontuação. É um jogo onde o Atlético empatou, poderia ter vencido, não fosse o fraco o primeiro tempo, né? Porque depois, quando pressionou, foi muito superior ao adversário, muito superior. Então poderia ter feito uma história diferente desde o início da partida, poderia ter saído com duas vitórias já no início do Brasileirão. Mas se for para analisar, uma vitória em casa, em Florianópolis, uma vitória, um empate fora de casa. O Atlético começou muito bem, esse é o espírito. Tchau, tchau.